O coro tá comendo, ninguém tá vendo, o coro tá comendo, bebê Ninguém tá vendo, o coro tá comendo, e ninguém tá vendo, o coro tá Putaria, revoada maluca, só guerrinha são cultas, só guerrinha com as putas Só guerrinha são cultas, só guerrinha com as putas, só guerrinha vai, 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 então vai Só guerrinha são cultas, só guerrinha com as putas, no oficinho vida, no oficinho amor Só guerrinha são cultas, assim com traduções, é guerra O coro tá comendo, ninguém tá vendo, eu já imagino isso batendo de ponta a ponta LG paredão, soneca paredão, Shenlong paredão, o coro tá Putaria, revoada maluca, só guerrinha são cultas, só guerrinha com as putas Só guerrinha são cultas, só guerrinha com as putas Só guerrinha são cultas, só guerrinha com as putas Só guerrinha são cultas, é jovenzinho, oficinho Se eu te encontrar no job já sabe né Só guerrinha são cultas, só guerrinha com as putas Só gangue do mala Ela brinca com meu garoto, ela brinca com meu garoto Faz, eu te pula, pula e senta até acabar o fogo Faz, eu te pula, 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 pula Faz, eu te pula, pula e senta até acabar o fogo Faz, eu te pula, 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 pula Faz, eu te pula, pula e senta até acabar o fogo Faz, eu te pula, hey girl Galera do medo, ela brinca com meu garoto Garotinho, pequeno mala, bolo fofo Tá vizinho, oi Ela brinca com meu garoto Não maltrata o garoto Faz, eu te pula, pula e senta até acabar o fogo Faz, eu te pula, 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 pula Faz, eu te pula, pula e senta até acabar o fogo Faz, eu te pula, vai, então vai Faz, eu te pula, 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 pula Parque de diversão, velho Mala, guerra, parque Faz, eu te pula, pula e senta até acabar o fogo Só gangue do mala BZN Music Base, o moral dos paredões Puta que pariu, bebê Puta que pariu Puta que pariu, bebê Puta que pariu Oi Puta que pariu Puta que pariu Oi Essa periquita atira mais forte do que um fuzil Essa periquita atira mais forte do que um fuzil Vai, 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 ela tá carregada Vai, ele atira Oi, essa periquita atira mais forte do que um fuzil É que é Puta que pariu bebê Puta que pariu É o Iraque, é? Afeganistão Ela tá carregada Puta que pariu Oi, essa periguita atira mais forte do que um fuzil Essa periguita atira mais forte do que um fuzil Essa periguita atira mais forte do que um fuzil Essa periguita atira mais forte do que um fuzil Cabeça paredão Querino paredão Mike conseguir lugar Banda gostosinha pra elas Dessa periga que tu atira mais forte Oi 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 FBP Dessa periga que tu atira mais forte do que um fuzil Só gang do mala Caralho que mulher gostosinha Caralho que mulher gostosinha Paralho que mulher gostosinha, ela já é minha Oi, vem, vem, Xeraquinha Ela já é minha, já é minha Oi, vem, vem, Xeraquinha Vem, vem, Xeraquinha Chiam, paredão, e mec, paredão, gosta dessa Chama ela Vem, vem, Xeraquinha Vem, vem, Xeraquinha É que ela Caralho que mulher gostosinha Quem foi que trouxe? Caralho que mulher gostosinha Ela já é minha Caralho que mulher gostosinha Vem, vem, Xeraquinha Vem, oi, vem, Xeraquinha Vem, oi, vem, Xeraquinha Vem, oi, vem, Xeraquinha Vem, vem, Xeraquinha Vem, vem, Xeraquinha Vem, vem, vai Então vai Vem, vem, Xeraquinha Vem, oi, vem, Xeraquinha Oi, vem, vem, Xeraquinha Vem, vem, Xeraquinha Vem, vem, Xeraquinha Vem, 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 finaliza Hoje tem guerra então nos plana Eu to na minha onda Eu to na minha onda Vai, vai, vai Eu to na minha onda Não passando uma louca Não passando uma louca nadando Agonia Eu to na minha onda Eu to na minha É guerra Hoje é dia dela Taca a piroca com a tcheca Hoje é dia dela Ataca a piroca com a tcheca Hoje é dia dela Ataca a piroca com a tcheca Tipo bumerangue vida Então arremessa Então arremessa Arremessa Na Lafaia novamente Hoje tem guerra então nos plana Guerra então nos plana Hoje tem guerrinha Mareloso na baixinha Na incomandeira Então nos plana em Cajazeiras Eu to na minha Eu to na minha onda Não rola minha prisa Eu to na minha onda Eu mar sei episode ёр醤 Tô na minha, vai, então vai, eu tô na minha onda Acertei de novo, não passei uma louca nadando Então vai, eu tô na minha onda, eu tô na minha onda Eu tô na minha, é guerra Hoje tem guerra então nos plana, guerra então nos plana Só mantém, use a roupa bebê Hoje tem guerra então nos plana, hoje tem guerrinha Em Cosme de Farias, São Cristóvão, Nordeste de Amaralina Hoje tem guerra então nos plana, guerra então nos plana No Garcia, na FG, em todas as favelinhas Hoje tem guerra então nos plana, Cavalo História Eu tô na minha onda, eu tô na minha onda Eu tô na minha onda, eu tô na minha onda Eu tô na minha onda, na minha onginha, na minha onda Eu tô na minha, vai, então vai Eu tô na minha onda, eu tô na minha onginha Eu tô na minha onda, eu tô na minha onginha Eu tô na minha onda, eu tô na minha onda Tá gravando locais, mais uma vez pra ficar certinho Eu tô na minha onginha, na minha onda Não rouba minha brisa, cada um na sua Eu tô na minha onda, eu tô na minha onda Eu tô na minha onda, eu tô na minha onda Hoje é dia dela, tá capiroca com a tcheca Hoje é dia dela, tá capiroca com a tcheca Tcheca, o gata gosta, Luísa gosta dessa Hoje é dia dela, faz a tcheca de bumerangue Então arremessa, 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 arremessa tcheca Então arremessa, arremessa Coisa tcheca de bumerangue, não vai, não vem Então arremessa, arremessa tcheca Arremessa tcheca, tchequinho, arremessa tcheca Oi, então arremessa, arremessa Ele não tem culpa, ela tá gostando, dando Ele não tem culpa, sua calcinha tá mostrando, dando Mas descarado é quem tá olhando, descarado é quem tá olhando Então vai, mostra essa calcinha, que essa porra é só um pano Tira essa calcinha, que essa porra tá enxando Mostra essa calcinha, que essa porra é só um pano Mostra essa, vai, então vai, assim comprando os homens excluído Mostra essa calcinha, que essa porra é só um pano Mostra essa calcinha, que essa porra é só um pano Mostra essa, hey girl Ela é comestível, ela é comestível, tível Ela é comestível, ela é comestível, tível Ela é comestível, ela é comestível, tível Ela é comestível, caralho O bagulho é sério Ela esconde o meu boneco Ela esconde o meu boneco PH gosta dessa putaria Ela esconde o meu boneco Prende o meu boneco Ela esconde o meu boneco Prende o meu boneco Ela esconde o meu boneco Prende o meu boneco Ela esconde o meu É guerra É só mil que checa Mil que shake, que checa, checa É só mil que checa É só mil que checa, checa É de morango, é? Ah, fi Checa, checa É de chocolate É só mil que checa, checa Oi, hoje é dia da perereca Toma leite de canudinho Hoje é dia da perereca Toma leite de canudinho Hoje é dia da perereca Toma leite de canudinho Hoje é dia da perereca Toma leite de canudinho Só pra ficar na mente Malafaia nofabite Ele não tem culpa Ela tá gostando tanto Ele não tem culpa Sua calcinha tá mostrando tanto Mas descarado é quem tá olhando Descarado é quem tá olhando Então vai Mostra essa calcinha Que essa porra é só um pano Tira essa calcinha Que essa porra é só um pano Mostra essa calcinha Que essa porra é só um pano Mostra essa calcinha Pra essa porra é só um pano DZN Music Blaze E moral dos paredões Ela é comestível Ela é comestível, tível É um fiozinho, é? É fio dental, é? Hoje é tu que escolhe vida Eu tiro ou arranco com os dentes Ela é comestível, carralho O barulho é sério Ela esconde o meu boneco Prende o meu boneco Ela esconde o meu boneco Prende o meu boneco Ela esconde o meu boneco Não maltrata o boneco Ela prende o meu O negócio assina o sino Oi, até o ator de mala Vada, gostosinho pra elas Ela esconde o meu boneco Prende o meu boneco Ela esconde o meu boneco Prende o meu boneco Ela esconde o meu Hey, que? É só mil que checa Mil que checa de checa É só mil que checa É só mil que checa Checa Mil que checa de checa É só mil que checa Checa Pega o canudinho Hoje é o dia dela Oi, hoje é dia da perereca Toma leite de canudinho Hoje é dia da perereca Toma leite de canudinho Hoje é dia da perereca Toma leite de canudinho É no escãozinho, é? É no escãozinho, é? Então vai, oi Hoje é dia da perereca Hoje é dia da perereca, hoje é dia da perereca Toma leite de canudinho, hoje é dia da perereca Toma leite de canudinho, hoje é dia, finaliza As definições de grupo foram atualizadas Ai droga, ai caramba, foguinho, tá caramba, tá Oi, vem me dar xa Vai, 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 vem me dar xa Cházinho, vem me dar xa Só pra ficar na mente, a Lafayette novamente Ai droga, ai caramba, foguinho, tá caramba, tá Ai droga, caramba, foguinho, tá caramba, tá Bahia não rifas, gosta dessa, foguinho, tá caramba, tá Ai droga, ai caramba, foguinho, tá caramba, tá Oi, vem me dar xa Cházinho, vem me dar xa Vai, vai, vai Se tu quer cházinho, procura o mala Se quer água de coco, procura a noite green, vida Off Vem me dar xa Vamos meu pagodão É guerra Que voz é essa? Cházinho, véi Chá de pepeca, pepequinha Oi, oi Ai droga, ai caramba, foguinho, né Tá caramba, ai droga, foguinho, tá caramba, foguinho, tá caramba, tá Ai droga, ai caramba, foguinho né, tá querendo tá Oi, vem me dacha, vem me dacha, vem me dacha, vem me dacha Vem me dacha, vem me dacha, vem me dacha, vem me dacha É o gringo joias que manda gostosinho pra elas Chá, vem me dacha, vem me dacha, vem me dacha Ah, vem me dacha, vem me dacha, vem me dacha Mais uma vez pra ficar certinho, vem me dacha Chá de calcinha, chá de pepeca, chá de pepeca, peca É isso, vem me dacha, vem me dacha, vem me dacha Vem me dacha, vem me dacha, finaliza As emissões de groove foram atualizadas E os meninos da 5, 5 Naquele pique só coro, brabo E os meninos da 5, 5 Naquele pique só coro E os meninos da 5, 5 Naquele pique só coro E os meninos de conde Naquele pique só coro, brabo Hoje tu vai levar pau Dentro do gol quadrado Hoje tu vai levar pau Dentro do gol quadrado Hoje tu vai levar pau Dentro do gol quadrado Hoje tu vai dar oi Hoje tu vai dar xereca Sua xereca tá valendo ouro Tá valendo ouro Xerequinha de milhões Tá valendo ouro Tá merecendo couro Tem a gangosta dessa putaria Tá merecendo couro Só corin firme Só corin de cria Oi isso Tá merecendo couro Tá merecendo couro É guerra É o mala da 5, 5 Naquele pique só coro Pra meu canalha da 5, 5 Naquele pique só coro É o pole da 5, 5 Naquele pique só coro Pra meu putismo da 5, 5 Naquele pique só coro É o zero da 5 Naquele pique só coro É o erótico da 5 Naquele pique só coro É o Fidelis da 5 Naquele pique só coro É o menino chinconte Oi Naquele pique só coro Grabo Hoje tu vai levar pau Dentro do gol quadrado Hoje tu vai levar pau Dentro do gol quadrado Hoje tu vai levar pau Dentro do gol quadrado Hoje tu vai dar Hoje tu vai dar xereca Quem foi que trouxe Jéssica, rapaz? Hoje tu vai dar Hoje tu vai dar xereca Hoje tu vai levar pau Dentro do gol quadrado Hoje tu vai levar pau Dentro do gol quadrado Hoje tu vai dar xereca Hoje tu vai dar xereca Assim com produções Então vai Hoje tu vai levar pau Dentro do gol quadrado Hoje tu vai levar pau Dentro do gol quadrado Hoje tu vai dar É guerra Sua xereca tá valendo ouro Tá valendo ouro Sua xereca tá valendo ouro Tá valendo ouro Parabéns pra você, vida Selo de qualidade Sua xereca tá valendo ouro Oi Música Tá merecendo ouro Tá merecendo ouro Só por enfim, por índia cria Tá merecendo coro, tá tudo pra pra Tá merecendo coro, tá merecendo coro, tá finaliza Hoje, hoje tem guerrinha, hoje, hoje tem guerrinha Guerrinhas ocultas, hoje, hoje tem guerrinha Cine depois Guerrinha, MEC depois Guerrinha Eu vou te dar piquinha, eu vou te dar piquinha Eu vou te dar piquinha, eu vou te dar piquinha Eu vou te dar piquinha, eu vou te dar Vai, 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 eu vou te dar piquinha Eu vou te dar piquinha, eu vou te dar piquinha Eu vou te dar piquinha, eu vou te dar piquinha Só pra ficar na mente, malafaia novamente Hoje, hoje tem guerrinha, hoje, hoje tem guerrinha тя depois Guerrinha, depois Guerrinha, Mac depois Guerrinha Eu vou te dar piquinha, eu vou te dar piquinha Isso é que é só vai quem pode só vai quem tem que festa é essa fechando todo mundo como alguém isso só vai quem pode oi só vai quem tem que festa é essa é guerrinha da Vou te palmeando toda Voltaria vai vai Tá porra Vou te palmeando toda Vou te palmeando toda Vou te palmeando toda Vou te palmeando toda Só pra ficar na mente Malafaia novamente Só vai quem pode Só vai quem tem Que festa é essa Mexendo que todo mundo come alguém Isso! Só vai quem pode Oi! Só vai quem tem Oi! Que festa é essa guerrinha Da porra Vou te palmeando toda 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 Tem que respeitar a gangue Vai! Em cima da Tenerê, em cima, faz um passinho da motinha, faz um passinho da motinha, em cima da Tenerê, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima da Tenerê, em cima, putaria, é guerrinha. Vai, 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 trava na posição e não para, não para, não para não, não para não, vai, vai, trava na posição e não para não, não para não, não para não, bebê, não para não, vai, vai, trava na pose, a família Cajacite gosta dessa, chama no grau, tudo pra pra, oi, não para não, isso, só pra ficar na mente, malafaia novamente, trava, destrava, trava, destrava, естrava e drama, hit de milhões, no passinho da motinha, vai, 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 trava na posição e não para, não para, não para não, E não para não, não para não, não para não, não para não Vai vai, trava na posição, a nossa meta é amassar placa E não para, não para, não para não, tudo pra pra, pra pra Não para não, não para não É guerra Hoje tu me faz de trampolim, gangorro elevado Hoje tu me faz de trampolim, gangorro elevado Foi do único que mandou, me quer, então vai Vai no passeio do elevado, vai no passeio do elevado Hoje tu me faz de trampolim, gangorro elevado Hoje tu me faz de trampolim, gangorro elevado Hoje tu me faz de trampolim, gangorro elevado Vai, então vai, vai no passeio do elevado Hoje tu me faz de trampolim, gangorro elevado Hoje tu me faz de trampolim, cancou o elevador Só pra ficar na mente, malafaia novamente Põe na selfie, vai! iPhone e no chão Põe na selfie, vai! iPhone e no chão Coidone quem matou, é guerra Então vai, vai no passinho do elevador Vai no passinho do elevador Hoje tu me faz de trampolim, cancou o elevador Hoje tu me faz de trampolim, cancou o elevador Hoje tu me faz de trampolim, cancou o elevador Putaria vai, 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 vai Vai no passinho do elevador Desenhe music base, moral dos maridões No piquezinho, faz cancou Hoje tu me faz de trampolim, cancou o elevador Oi, 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 oi Cancou o elevador Hoje tu me faz de trampolim, cancou o elevador Hoje tu me faz, finaliza Se não tem as manhas não entra não, se é a instrução de um profissional Doce, doce como o mel